Então, eu vou falar um pouquinho do estudo post-mortem dos produtos refratários, que nada mais é que estudar por que ao fim da vida útil do meu refratário, o que ocasionou o fim da vida útil do meu refratário. É uma grande ferramenta no desenvolvimento dos refratários, porque eu entender o que fez o meu refratário não ser mais útil, o que fez ele atingir o fim do ciclo de vida dele, me faz entender como que eu posso postergar, adiar esse fim de ciclo de vida. Nada mais é do que a autópsia dos nossos refratários. Então, a gente vai pegar os refratários e vai analisar eles depois de ser retirado de dentro do reator que ele está sendo utilizado. Então, vamos ler um pouquinho aqui da parte teórica. O desempenho dos materiais refratários depende de uma série de fatores que vão desde a escolha da adequação, da adequada especificação técnica do projeto de engenharia até as variações operacionais dos processos metalúrgicos. Então, o desempenho do nosso refratário, ele vai desde do que tu especificou, da especificação técnica do teu material que tu está utilizando e até as variáveis que, eventualmente, teu forno passou. Se existiu alguma coisa, por exemplo, eventualmente tu especifica que ele vai trabalhar com um material de uma dada composição, aí, eventualmente, tu acaba carregando uma matéria-prima que não tem aquela composição. Então, essas variações vão acabar implicando numa abreviação ou num prolongamento da vida do teu refratário, dependendo de como é essas variações de processo e tanto da especificação que tu fez, que tu especificou, tu desejava ter um refratário e teu processo variou de uma maneira que vai implicar na vida, no tempo de vida do teu refratário. Então, outra coisa, uma das ferramentas mais úteis na determinação das causas fundamentais dos revestimentos, das falhas dos revestimentos, é entendimento dos mecanismos do desgaste e realização de caracterizações sistemáticas do produto refratário após o término da sua campanha. Então, assim, as ferramentas que são utilizadas é analisar as falhas dos nossos revestimentos refratários e entender como que essas falhas ocorreram, entendeu? Tu analisa ali o desgaste que aconteceu, se é um desgaste corrosivo, se é um desgaste mecânico e aí tu relaciona com o teu processo, tu vai entender como que o teu processo ocasionou aquele desgaste. Então, é esse o objetivo dessa análise pós-mortem, que é uma análise do refratário, é uma autópsia do refratário, né? Tu pega o morto, é depois da morte, como diz o nome ali, né? Tu pega, então, o nosso corpo refratário já morto ali, depois de ter acabado toda a vida útil dele e tu começa a analisar quais foram os desgastes que ele sofreu e relaciona com o teu processo. Então, se tu não tiver conhecimento do teu processo, também pouco vai servir a tua análise pós-mortem, né? Uma outra coisa importante de ressaltar é que tu não consegue dizer de todo o histórico do refratário, né? Porque as condições que ele está ali no fim, tu só vai conseguir analisar no que diz respeito nos últimos momentos antes dele ficar inutilizável, né? Então, aqui eu ressalto isso nesse parágrafo, vou dar uma lida aqui e fazer algum comentário que se faltar, tá? Nem sempre é possível determinar a causa fundamental de um desgaste prematuro de um refratário. Através de um estudo pós-mortem, uma vez que o estudo não consegue detectar ou avaliar todas as mudanças que ocorrem durante a campanha, no meio do processo, né? Mas somente aquelas modificações estruturais, químicas e mecânicas que aconteceram no fim da vida do revestimento ou que permaneceram no material refratário, tá? Então, como eu havia dito, tu não consegue avaliar todo o histórico do refratário, tu consegue só avaliar as mudanças que aconteceram mais para o final do processo, o que já é um belo dado, entendeu? Então, essas são as limitações, mas existem algumas diversas vantagens e hoje é uma das principais ferramentas até no desenvolvimento do material e no entendimento de como esse material se comporta dentro dos reatores, tá bom? Então, vamos adiante. Bom, aqui eu tenho uma tabela que mostra as etapas, tá? E as tarefas que são desempenhadas, além de algumas observações e variáveis sobre esse estudo pós-mortem dos produtos refratários. Então, a gente, na primeira etapa, a gente tem a definição do estudo, né? Então, antes de começar a estudar, de fato, tu tem que planejar como que tu vai fazer esse estudo. Por quê? Porque tu tem que levantar as condições operacionais às quais o material refratário esteve sujeito. Então, tem que saber antes de fazer esse estudo, tu tem que começar a prestar atenção. Olha, data tal, eu coloquei o refratário ali, então aí eu vou prestar atenção em variáveis, como, por exemplo, o tempo de operação, tá? Todo o histórico de tratamentos que foi desempenhado durante o tempo, tá? O tempo de power on, power off, aquele tempo que o forno demorou entre ser desligado e religado para que ocorresse o processo, se for um processo embatelado, tá? O volume e a vazão dos gases que evoluíram ali dentro do reator. A carga do forno, né? Então, eventualmente ele esteve pouco carregado, muito carregado. Isso também vai afetar a vida útil do meu material. As temperaturas que ele foi submetido, eventualmente teve picos, teve temperaturas reduzidas, teve diversos ciclos ali que ocorreram. Eles são importantes, tá? As paradas operacionais, intervenções mecânicas, se eu tive que parar o forno e fazer alguma intervenção, fazer algum reparo, isso também é importante. os tipos de tratamento metalúrgico do meu processo, né? O que eu coloquei lá dentro do forno para tratar o meu metal é bastante importante. Aí tem a fase de coleta da amostra, que é a coleta e a identificação correta do posicionamento da amostra e do reator. Então, dependendo do lugar onde o meu material refratário tá, ele ficou em contato boa parte do tempo com o material, por exemplo, com escória. Ou ele ficou boa parte do tempo em contato com o metal líquido. Então, dependendo do lugar onde eu coletar, eu vou ter um ambiente químico especialmente e de temperatura também completamente diferente, entendeu? E aí isso vai afetar diretamente na vida e na análise que eu vou fazer do meu material. Então, eu tenho que coletar a amostra e fazer uma boa identificação para que a gente entenda o que esforços esse meu material ficou submetido, especialmente na questão de composição química e temperaturas, né? Então, aqui a gente tem os tipos mecânicos para coleta de amostra, uso de dispositivos, o que foram utilizados para coletar a amostra, o tempo de espera entre a saída da operação e a coleta da amostra, né? Aí depois a gente tem a fase de envio da amostra, né? Que normalmente essa amostra vai ser embalada, identificada e vai ser feito o envio. Aí tem outras variáveis importantes como o tempo de condicionamento e o meio de transporte que foi submetido. Então, dependendo do meio de transporte, eu em vez de analisar o material que saiu do forno, eu analiso o material todo arrebentado durante o caminho do forno até o lugar onde as análises vão ser feitas, né? E aí tem o recebimento das amostras, onde é feita uma análise inicial e a definição dos testes a serem realizados. Então, assim que a gente recebe uma amostra de refratário para fazer o estudo do porquê que as coisas aconteceram, né? A gente acaba fazendo primeiro uma análise inicial, né? Fazendo um levantamento fotográfico, visualização das condições iniciais, formato, presença de trincas, áreas oxidadas, área reagida, presença de metais, escórias, etc. Então, tu faz ali o levantamento dessas propriedades e define que testes vai ser feito, né? Então, depois a gente faz a definição dos testes. Então, eles podem ser testes mecânicos, químicos, físicos, de microscopia e de microanálise. Então, a gente tem diversos testes que dá para ser feito ali e relacionar como que era esse material anteriormente, né? Então, ver como que a operação alterou as propriedades do meu material. Propriedades dessas como porosidade, composição química, determinação de fases mineralógicas, sessão polida, entre outras, tá? E aí, por fim, a realização de análises e conclusões sobre o mecanismo de desgaste. Então, essa última parte aí é fazer uma análise, um modelamento e o diagnóstico da falha. Então, tu analisar como que aconteceu a falha e modelar, tentar prever, dizer qual que é o histórico. Embora tu não consiga falar muito para trás na operação do forno, tu consegue dizer qual que é o histórico que levou esse meu material ao falhamento, tá? E aí, tu vai produzir dados que vão permitir, por exemplo, que mais coisas sejam feitas em relação ao desenvolvimento de novos produtos ou da operação do forno, em virtude de não danificar esse material refratário, tá bom? Então, vamos adiante. E aí, vamos adiante.